Um homem foi conduzido à delegacia de polícia civil na noite de terça-feira, em Cacoal, com alguns objetos de procedência duvidosa. A prisão foi realizada no bairro Jardim Clodoaldo, após algumas pessoas identificarem uma pessoa que estaria vendendo apetrechos de pesca, com valor muito abaixo de mercado. Devido a isso, a polícia militar foi acionada para verificar a situação. Após diversas buscas, o suspeito foi localizado em um bar que fica nas proximidades da Avenida 7 de Setembro. Ao ser indagado pelos policiais, relatou que estava vendendo os utensílios de pesca justamente para pagar uma dívida de drogas. Foi constatado que essa pessoa, de nome Marcelo, estava comercializando esse material para quitar uma dívida de droga que ele tinha com uma pessoa chamada Douglas Linhas. Mediante a situação, o infrator foi conduzido à delegacia de polícia, onde os policiais constataram que os objetos teriam sido furtados de uma residência na rua Quintino Bocaiuva, onde nem mesmo o proprietário da residência sabia que seria vítima. Na delegacia foi verificado com essa pessoa que esse material de procedência duvidosa se tratava de um furto que haveria ocorrido na rua Quintino Bocaiuva. Foi mantido o contato com a pessoa dessa casa, onde foi constatado que realmente havia acontecido um furto nessa casa e ainda a pessoa não tinha conhecimento. Foi verificado que sua casa estava bastante mexida, vamos dizer, diante do furto. E então foi reconhecido esse objeto como sendo dele e então os objetos foram apresentados à delegacia de polícia civil, a que posteriormente será entregue ao seu legítimo proprietário e a pessoa irá responder pelo crime de furto e além de receptação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.